Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje, a gente continua te informando sobre as atrações da 24ª edição do Festival Porto Alegre em Cena. Temos o Arthur de Faria e reportagens sobre o espetáculo Afinação 1 com a Georgette Fadel. E a gente começa falando de mais uma homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu. É a intervenção músico-teatral Caio em Construção que transpõe o universo do Caio para o palco. O espetáculo faz parte da programação do Porto Alegre em Cena dentro do projeto que se chama Música em Cena. E nessa edição do Estação Cultura, nós vamos te mostrar algumas dessas atrações, começando justamente com o Caio em Construção. Olá, Débora Finocchiaro, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, mais uma vez ao palco com esse universo do Caio. Esses dias a gente estava conversando com o Marcos Breda, falando sobre o festival que acontece, sobre o Caio, no final de setembro. Uma das várias maneiras que tem de apresentar a Caio. Essa é uma delas, o Musicando O. Então, foi incrível o lançamento do Festival Caio Entre Nós. A gente estava junto, Arthur e eu, dia 7 agora de setembro, no Teatro São Pedro. E foi lindo porque foi um evento totalmente colaborativo, com artistas maravilhosos participando. Foi comovente, assim. E a gente está fazendo, a gente tem o nosso Caio em Construção, que foi o embrião do espetáculo Caio do Céu, que vai estar em cartaz com direção do Luiz Arthur Nunes, que vai estar em cartaz no Teatro Renascença, em outubro. E dia 30 de setembro, a gente vai estar apresentando no Teatro do Sesc e também no Festival Caio Entre Nós. E amanhã, então, tem o Caio em Construção, que vai estar na sessão maldita do Porto Alegre em Sena, que é a meia-noite ali no Centro Municipal de Cultura, para quem não sabe, ali na Érico Veríssimo também, onde tem o Teatro Renascença, Álvaro Moreira. E está lindo. Ontem eu fui lá, o palquinho está ótimo, está um lugar super bacana. Tem o Food Truck, tem um lugar bem bacana para estar compartilhando, conversando, assistir os espetáculos e continuar lá. Hoje, inclusive, vai estar lá o Arthur, com a Georgette Fadel e a Áurea. E amanhã também a gente vai estar fazendo Caio Fernando Abreu na PUC, encerrando a Semana de Letras da PUC, no Prédio 9, às 19h30. Eu vou estar com o João Maldonado, que é um músico maravilhoso, falando Caio e Fernando Abreu. E a meia-noite com o Fernando Sessé, que é meu parceirão, músico maravilhoso também, que faz o Caio do Céu comigo, a meia-noite lá. E é tudo com entrada franca. O Sessé é um dos parceiros do Caio em Construção também? É, no Caio em Construção é o Sessé e eu, que foi onde começou tudo, né? Foi um embrião para a gente criar esse espetáculo. A gente estreou o Caio em Construção na Feira do Livro de Porto Alegre, em 2015, e foi maravilhoso, foi uma recepção muito linda, assim, do público. E a partir daí a gente começou a ampliar esse projeto, que tem, entre outros, um parceiro, o Fernando Ramos, que é da Festipoa Literária, ele que está junto desde o início nesse projeto comigo também. Aí convidamos o Luiz Arthur para dirigir. E é mais uma produção da nossa companhia de solos e bem acompanhados, né? A gente conversou no verão do ano passado, falando justamente sobre isso do Porto Verão, que também teve uma apresentação. Então, Caio do Céu foi o espetáculo de abertura do Porto Verão Alegre, esse ano, no Teatro São Pedro, e foi a coisa mais linda, assim. E, nos três dias, o teatro estava lotado, foi incrível fazer esse espetáculo, é comovente. E poder falar, Caio e o Fernando Abreu, e as coisas que ele diz, com a relevância, a forma como ele coloca a atualidade do texto dele, e poder falar essas coisas hoje é completamente pertinente. Parece que o cara escreveu hoje o que a gente está dizendo, assim, né? Com o que nós estamos testemunhando esse caos, que nós estamos testemunhando em vários sentidos no mundo, não só aqui no Brasil. E nós, como artistas, temos, eu acredito, completamente que a nossa obrigação, a nossa missão é, sim, dar luz para as atrocidades do mundo, é contribuir para os questionamentos, é contribuir para tornar esse mundo cada vez mais humano. Não adianta a gente contestar, se a gente não conseguir se relacionar verdadeiramente com afeto, com amor, e não perder o ânimo, né? Eu acho que esse é o grande lance agora, a gente não perder o entusiasmo nas coisas que a gente vem fazendo. E a gente sabe bem do que a gente está falando, né? Porque aqui a gente está vivendo isso, inclusive. É, então, nada mais apropriado que falar sobre Caio e Fernando Abreu, não só nesse ano, que tem essa efeméride de uma data de aniversário que fecha do Caio e Fernando Abreu, que seriam 70 anos que estaria completando de vida, não, quantos anos seriam? 69 anos esse ano, é, o ano que vem, 70 anos, é. Então, lembrar que, ó, Caio em construção, 15 de nove às 23h59, um horário bem interessante lá no Centro Municipal de Cultura, na Sessão Maldita, e o Caio é maldito só para alguns, né? Ele é bem-vindo para muita gente, e essa gente que a gente espera lá, certo? E também amanhã, às 19h30, na PUC, no auditório do Prédio 9, a gente vai estar lá, falando de um outro jeito o Caio, mas com toda a sua beleza e relevância. E o Caio do Céu, quando... Caio do Céu, então, pessoal, Caio do Céu, a gente está em cartaz de 6 a 15 de outubro no Teatro Renascença, já tem ingressos à venda antecipados com desconto na Livraria Baleia, que é ali na Santana, aliás, é uma livraria maravilhosa, quem não foi tem que ir, tem livros... É genial essa livraria ali, da Nani Rios, e também na Banca da República, tem os ingressos. Certo, Débora. Obrigado pela tua presença aí, boa sorte nos projetos. Eu agradeço. Olha só, música em cena traz muitas atrações, sempre perto desse horário, ali próximo da meia-noite, como a gente acabou de falar, e entre essas atrações, mais uma delas é a atração do destaque de hoje, na Estação Cultura também. A gente também está recebendo o Arthur de Faria, ele se apresenta hoje na Sessão Maldita, com a participação da Georgette Fadel, e também, não só ele convida, né? Não só a participação, são convites, é isso? É, na verdade, é um show com duas grandes atrizes, que eu admiro muito, que é a Áurea Batista, minha excelentíssima senhora, inclusive, e a Georgette Fadel, com quem a gente já fez seis peças juntos. Então, eu tinha... E ambas se admiravam muito uma a outra e estavam há horas querendo fazer uma coisa juntos. E aí surgiu esse convite do Porto Alegre em cena para a gente fazer, pela primeira vez, um show comigo e com as duas. Então, são elas que cantam algumas das minhas canções, outras canções para teatro, e muitas canções muito ligadas com o que está acontecendo hoje, né? Com essa situação do Brasil, do mundo, do Estado, do universo. Arthur, eu vou fazer o seguinte, vamos tocar agora um pouco de um, vamos não, escutamos a tua música e a gente segue conversando. Tá, parceria com o Daniel Galera. Se você escuta sexual healing na voz e no violão do Ben Harper e pensa numa adolescente de 16 anos, você tá bem? Se você não consegue sentir conforto em qualquer festa ou bar, onde esteja em companhia dos mesmos 10 ou 12 amigos de sempre e só tem vontade de ir embora. Você tá bem? Se o frio e a chuva já não te incomodam como incomodavam em anos anteriores, inclusive você pede mais e mais frio e mais e mais chuva, mesmo sabendo que vai estar sozinho embaixo do ededon. Você tá bem? Se Rachel Red te parece pedante, se a palavra Jesus não causar incômodo, vociferada em canções do Tom Waits. E se aquela pop song da Beyoncé de repente parecer até razoável, na cover em português, da preta Gil, você tá bem? Se você consegue ficar em silêncio por mais do que uma hora e 12 minutos na frente de pessoas com quem você poderia estar trocando palavras se caso preferisse, mas não prefere. Ainda assim, você tá bem? Se o ritual de preparar uma xícara de café for o momento mais aguardado do seu dia e se esse momento ocorreu de manhã, de modo que você passe a tarde e a noite esperando a manhã seguinte pra fazer a tal xícara de café, você tá bem? E se as pessoas que você não conhece mais gostaria de conhecer evitarem falar com você porque enfim você não tem cara de quem tá afim de falar com ninguém Você tá bem? Você tá bem? Você Tá 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 Você Tá 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 É Então tá Tá É É Que às vezes Não parece Muito bom Tá Eu, Arthur de Faria, Laura ficou aqui pra acompanhar, mas quem quiser escutar mais tem que ir hoje, bem pertinho da meia-noite, na Sessão Maldita, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso, porque antes a gente vai conferir juntos uma reportagem feita pelo Gabriel Palma com a atriz e da amaturga paulista Jorgette Fadel, que é um dos destaques da programação do Porto Alegre em cena e que estará, exatamente, no show uma das convidadas do Arthur de Faria, a gente explica um pouco melhor sobre essa apresentação de hoje à noite, mas ela tá em cartaz com dois espetáculos aqui no Porto Alegre em cena. E quarta, ela apresentou a Afinação 1, e na reportagem a Jorgette fala sobre o papel do artista, censura e mais algumas coisas. Confere aí a primeira parte dessa conversa. Os portões das fábricas sejam reabertos, eu comerei o que eles comem e se for neve será neve. Em cena estão apenas Jorgette e um violoncelo. O público recebe pranchetas para realizar anotações num formato que se assemelha ao de uma aula. Há uma nota dissonante na realidade, como havia no antigo Império Romano decadente. Quando eu falo espetáculo eu tenho até vergonha, né, porque foi um espetáculo, por exemplo, que não foi ensaiado, ele foi preparado como uma aula. Eu estudei esse texto, eu estudei o texto em mim um pouco e fui elaborando dramaturgicamente, literalmente preparando uma aula. Assim como minha relação com o instrumento é uma relação de, literalmente, afinação, de procura, sabe, de sinceridade e tal, não é alguma coisa também ensaiada, é uma busca daquele momento e tal. Toda encenação, na verdade não é uma encenação, é uma, olha, eu não sou mais uma atriz, olha, eu abro mão de ser uma atriz e agora eu sou uma professora, né, e ao mesmo tempo eu afirmo com isso o próprio teatro, né, porque eu não sou professora, então, é porque eu sou uma atriz que eu posso ser professora, né. Eu não recorrer a artifícios que vão distrair da grande questão que é, estão comigo, estão pensando, estamos juntos, estamos entendendo sobre o que estamos falando, né, e aí o violoncelo ajuda a regar um pouco isso tudo com um som, com uma metáfora que rega um pouco o ambiente, né, com algum líquido sonoro, mas ele também é árido, é uma máquina, é um duplo, né, desse pensamento. O pensamento da francesa Simone Veil é um importante condutor da peça. A filósofa que lutou ao lado de anarquistas na guerra civil espanhola e aderiu a uma vida religiosa é uma figura destacada por sua trajetória singular. Para Georgette, a afinidade com Simone vem de ambas possuírem formações, origens e privilégios parecidos. A minha visão de mundo, né, a visão de mundo da gente, né, sempre em relação a essa classe, a partir dessa classe, às vezes tende a acreditar que é possível certas manobras dentro do próprio sistema capitalista, né, então é possível que todo mundo viva legal, como na Suécia. É possível que todo mundo viva legal, que nem na Dinamarca, que é praticamente um socialismo, entendeu, e mesmo alguns países europeus conseguem ser tão mais civilizados que nós, então é possível que o mundo inteiro viva de uma maneira legal no capitalismo, nessa selva controlada e tal, tal, tal. E esse raciocínio, ele não é verdadeiro, né, então... Três ou quatro francos a hora de trabalho. A intenção da peça é aprimorar o olhar sobre o que se pensa, o que se sente e o que se discute. Um texto muito questionador a respeito do que sentimos, por que sentimos, o que sentimos é verdadeiro, né, então são vários assuntos que se juntam. Numa apologia à razão, né, que se juntam num... Vamos parar e pensar, vamos entender, razão no sentido de raiz, né. Uma vida sem conforto não nos faz bem. Vai, entrega esse dinheiro às boinas pretas e serás um deles novamente. É o dinheiro que eles querem e é bom que seja assim. A falta de condição de conversar, a falta de argumento, a falta de condição de levar o raciocínio adiante, impede as pessoas de quererem conversar. O homem mau é aquele que antepõe o seu sentimento, a sua subjetividade, as suas convicções pessoais, a toda e qualquer determinação superior coletiva. O recado desse, do afinação, pra esse momento é, onde estão os argumentos racionais? O que embasa? De onde vem isso que você tá pensando? Os homens ficam entregues à arbitrariedade dos sentimentos. A arbitrariedade dos sentimentos. E assim como nós temos observado com muito prazer, nós nos enfrentamos movidos a ódio e desprezo. Bom, nós fazemos um breve intervalo e já voltamos com Estação Cultura. Estamos de volta com Estação Cultura, pra continuar conversando com o Arthur de Faria, pra nos contar um pouco mais dessa sessão maldita que acontece hoje lá no Teatro Renascença. Hoje no saguão do Renascença ali, na Érico Coipiranga. Montaram um palco ali, tá bem bonito. Com piano e tudo. Bom, e essa apresentação, tu traz parte das tuas músicas ou algumas compostas já como pra espetáculos de teatro. E é tu convidando a Áurea e também a Georgette, né? Isso. E aí tem canções que tanto uma quanto a outra gostam de cantar, né? A Georgette, um hit dela é o Botar D'Água, né? Porque ela foi protagonista de uma montagem muito emblemática do Cotar D'Água. Acho que foi a primeira peça que a Georgette bombou, assim. E também coisas que a gente catou que têm a ver com esse momento, tristemente têm a ver com esse momento, né? Tem uma música Pesadelo, do MPB4, que o MPB4 gravou, que é uma música do Paulo César Pinheiro, da década de 70, que fala daquele cenário da década de 70 e que, de repente, num momento está muito parecido, né? E marcar a pé, assim, né? Marcar, eu acho que é um momento em que a gente que trabalha com cultura está apanhando muito, né? E tem aquela sensação de que ninguém gosta da gente, né? Que todo mundo só quer que a gente pare de incomodar e tal. Então, é um momento de dizer, não, estamos aqui, estamos vivos, estamos gostando de fazer o que fazemos, né? E tem gente que gosta de que exista arte, né? Tem gente que não, o que é muito espantoso, né? Para mim, descobrir isso aos 48 anos de idade, de como tem gente que não gosta de arte, porque acha que arte é um negócio que incomoda e tal. Pois é, e a arte, não só ela serve como expressão e resistência para uma série de questões, mas também ela aproxima pessoas. E como é que foi essa questão da aproximação dos trabalhos teu e da Georgette, no caso, assim, você já está há um bom tempo essa parceria, né? É, porque eu e a Georgette fazemos parte de uma companhia de teatro lá de São Paulo, que é a Ultralíricos, que é a companhia do Felipe Hirsch, que ele montou em 2013. E de lá para cá, a gente está montando agora o sétimo espetáculo. E é uma companhia que tem gente, assim, tem gente de São Paulo, mas tem gente do Rio, tem gente da Argentina, do Chile, é gente de tudo que é canto, né? E a gente trabalha muito intensamente. Então, quando a gente fica ensaiando, 10, 12 horas, 14 horas para montar um espetáculo agora, já estamos montando um espetáculo novo que estreia no comecinho de outubro lá em São Paulo, que é o Selvageria, em cima de textos escritos sobre o Brasil nos primeiros séculos do Brasil por estrangeiros e tal, já dando conta dessa coisa. E todos esses espetáculos foram espetáculos muito de dar conta dessa violência que existe na própria existência da América, né? Na própria existência do Brasil e tal. Pois é, eu vou aproveitar e te interromper justamente nesse ponto enquanto a gente está falando desses espetáculos da companhia. E para a gente assistir agora a segunda parte da reportagem com a Georgette Fadel, que está em palco hoje com o espetáculo Afinação 1, que traz... Que tem tudo a ver com isso. Com esse momento. E também segue em cartaz na segunda e na terça-feira que vem. Ela está na direção aí do outro espetáculo, que é o Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos, que também tem tudo a ver com esse universo Brasil-América Latina que a gente estava conversando agora. Então roda o VT e depois a gente volta para escutar um pouco mais de Artur de Faria. Tá bem. Afinação 1 traz Georgette Fadel em um ensaio sobre liberdade e racionalidade. A diretora, dramaturga e atriz paulista explora o pensamento crítico com textos de Simone Veil, Brecht, Marx e Hegel. A proposta é abordar diretamente o conteúdo filosófico destes autores. Não consigo retomar o ritmo, não interrompo, a não ser mais tarde. Um dos processos, talvez o processo mais, assim, direto, assim, que eu realizei na minha vida. Porque eu estava lendo, pensando, sentindo coisas em relação à nossa vida, à nossa realidade, ao Brasil, ao mundo, à vida como está agora. A Simone Veil foi uma indicação de uma professora antiga minha, a Bel Sétima, grande professora nossa lá de São Paulo, de voz e de interpretação. E eu estava com isso guardado, textos muito queridos dela, né? E ao mesmo tempo textos polêmicos e tal. Aí eu falei, é a hora de atacar diretamente o material, sabe? É a hora de não procurar um texto teatral para falar sobre uma questão filosófica, uma questão de pensamento, uma questão conceitual, que está urgente nesse momento. Eu não quero disfarçar de nenhuma maneira, de nada. Eu quero atacar mesmo. Eu sou contra a violência. Tá? Tá? Volta o Marcos, volta o Hegel. Aí achei um texto do Hegel que chama O Movimento do Pensamento, que a Ináca Marcos organizou. E aí ataquei nesse texto e achei que esse texto poderia desenvolver um pensamento. Aí juntei com Santa Joana dos Matadores do Brecht, que fiz um paralelo com Santa Joana e eu mesma e Simone Veil, cristãs, caridosas, piedosas, né? Então, assim, também brinco com o perigo desse discurso, né? Do homem bom, do homem cristão, que bastaria que os empresários e que o outro lado, que o capital fosse justo e que o capital fosse cristão, para que a gente estivesse bem, porque daí todos os homens se amariam uns aos outros e tal. E aí o Brecht com Santa Joana dos Matadores, ele mostra como isso não acontece, né? Ele, na verdade, é quase uma peça didática sobre o funcionamento do capital, enfim, sobre o marxismo. Quando todos os funcionários voltaram para suas casas, foi anunciado que todos os matadores vão fechar. Fui fazendo um mosaico que o público não necessariamente tem as referências ou encara tudo, mas tenho a impressão que um todo a respeito da liberdade e da importância do pensamento para se conquistar essa liberdade, eu acho que é o fundamental do espetáculo. Peço que vocês discordem. Peço que vocês perguntem. O texto do Hegel, do Marx e alguns textos da Iná Camargo Costa, vem e cercam essa falácia do pensamento. Um afundamento do pensamento, um aprofundamento do pensamento a ponto de detectar que não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Não é alguma coisa que pode ser remediada, é necessário realmente construir uma nova visão do homem. E só vocês vieram comigo até aqui. A Joana, a Simone e eu mesma, por isso eu peguei essas mulheres, essas duplas, tanto é que eu digo no início do espetáculo que eu me ofereço em sacrifício, eu ofereço a Simone em sacrifício, no sentido de vamos quebrar as últimas ilusões a respeito disso tudo. É claro que a gente gostaria de não mexer tanto nas coisas e poder continuar vivendo na boa, mas tem uma grande parte do planeta que está sofrendo muito. Então, infelizmente, não dá mais para tapar rachadura. É necessário construir uma nova maneira de se viver realmente, de se olhar para o outro. O sentimento de igualdade seria a fonte do direito. A gente tem que trazer à tona a polêmica, a gente tem que trazer à tona as contradições. Então, o artista não vai mexer, ele não vai pautar o que é certo, ele vai abrir possibilidades de discussão a cada momento sobre o que é certo. E para isso ele tem que polemizar, trazer forças ocultas que estão na sociedade à tona, entendeu? Então, não é porque alguém pinta um quadro de estupro que é a favor do estupro. Às vezes é pelo contrário, a pessoa quer mostrar o horror e aí expressiona aquilo, né? E puxa as cores daquilo a ponto daquilo chocar, até dizer, meu Deus! E pronto, é justamente, é um meu Deus esse quadro. Então, eu acho que existe, às vezes, no mesmo tipo de situação, policiamentos ideológicos, cerceadores, acima de tudo, padronizantes, padronizantes, é um padrão de ser. Então, isso não pode ser visto, aquilo também não, vamos eliminar essas coisas, vamos eliminar a sombra da sociedade, né? E o que é sombra pode ser muito relativo. Porque é preciso continuar trabalhando tanto quanto antes, senão não se comerá o suficiente também na próxima semana. E quando não se aguenta mais, é só forçar. Eu tenho um espetáculo, Estela do Patrocínio, entrevista com Estela do Patrocínio, que é uma mulher negra, que enlouqueceu de tanto ser estuprada, né? E eu faço, fazia, faço um espetáculo com a fala dessa mulher. E teve uma polêmica a respeito da possibilidade de eu representar essa negra, ou não, e pá, 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 por parte de algumas pessoas da plateia. Muito educadamente se manifestaram, Daniela e Cristina, o nome da menina que se manifestou, e muito educadamente, muito lindamente se manifestou, colocou várias questões de diferença de classe, de tudo mais. E foi maravilhoso, sabe? E isso me aproximou demais da minha própria humanidade. E eu achei respeitoso, e acrescentou. Independente de eu fazer ou não, ninguém me cerciou. Me tomaram como atriz que eu sou para desenvolver uma questão, né? Então, por exemplo, no caso de Santander, aqui em Porto Alegre, na minha opinião, o que deveria ter sido feito? Aberto um debate, né? Que a filosofia corra, sabe? Que se digam quais as razões, que se defendam as razões, que se defendam com argumentos... Rasco, perdão. Com argumentos racionais. E você não entregou a carta que dizia a verdade. Encerramos com um pouco mais do Arthur de Faria. Por favor, Arthur, faça o convite para o público. Então, hoje, 23h59, meia-noite, no Centro Municipal de Cultura, na Érico, com a Ipiranga. Vai ter toda a muvuca ali de food truck, é como se fosse uma festa, tem o bar do lado, e vai ter no palco ali central essa apresentação, esse show dentro da programação do Porto Alegre em cena. Eu vou fazer uma canção que ela foi escrita em 1119, esse poema, eu botei em música. Mas ele podia ter sido escrito em 2017, para a gente ver que tem coisas que o ser humano anda em volta, né? É, então eu contigo, Arthur de Faria, encerrando a Estação Cultura de hoje. Tem 800 anos esse texto, 900 quase. Tem horror, a impostura e a falsidade, mas na verdade sou servo fiel. Quer minha voz agrade ou desagrade, não calo, minha luta é sem quartel. A lealdade às vezes traz revés, e a má fé, boa sorte, muita vez. Pois o vilão que salta à nossa frente, do alto irá cair rapidamente. Os ricos têm tão grande piedade dos seus irmãos, quanto Caim de Abel, ganham dos lobos em rapacidade, mentem mais do que as moças de bordel. Se os furardes em dois pontos ou três, nenhuma só verdade colhereis. Só mentira que neles é corrente, e sobreverte como uma torrente. Vejo barões de tanta validade, quantos vidros que enfeitam o menel. Quem confia na sua probidade, dá lobo por ovelha, fé ou por mel. Pois eles não têm peso nem nobreza, lembram rosários de rara beleza, com flor e cruz, e lúcida corrente, de prata falsa, que a fusão desmente.